O Sebrae lançou a campanha Compre do Pequeno Negócio É para incentivar os consumidores A valorizarem as pequenas empresas Quando precisam Comprar roupas para o filho O Marcos e a esposa optam por lojas Como esta, na Saúl Elkind É fácil de estacionar Tem tudo perto Então é melhor do que ir no centro A Malu, que mora aqui na região, faz o mesmo Afinal, ela também é comerciante E sabe das dificuldades De manter o negócio aquecido A gente valoriza a nossa região Eu também trabalho aqui na região, tenho comércio E eu gosto Esta loja de roupas infantis Aderiu ao movimento Compre do Pequeno O Sebrae E a proprietária preparou algumas promoções A gente trabalhou Pensando em descontos maiores Do que a gente trabalha habitualmente Normalmente nos meses normais E além disso a gente está dando premiação Estamos dando brinde Em outras lojas Então a pessoa compra em outras lojas Ganha brinde na minha Compra na minha Ganha em outras lojas Muitas lojas, padarias E prestadores de serviços Aqui da Avenida Saúl Elkind Estão assim Decoradas da mesma forma Para chamar a atenção da clientela Formada quase que inteiramente Por moradores da região Os funcionários também já estão uniformizados A campanha quer mostrar os benefícios de se consumir os produtos e serviços Dos pequenos empresários Que correspondem a 99% das empresas brasileiras E empregam 60% da mão de obra neste setor Ela também segura a mão de obra na cidade Evitando que as pessoas procurem emprego em outras cidades Em outras regiões As pequenas empresas também conseguem Serem mais rápidas E mais flexíveis Em momentos de instabilidade econômica Porque a decisão é mais rápida Ela consegue mudar uma estratégia de forma mais rápida Em comparação a uma grande empresa O dia nacional da micro e pequena empresa É nesta segunda-feira Por isso o Sebrae decidiu adiantar a programação Quem passar aqui pela Saúl Elkind E também por outras avenidas de Londrina Vai ter vários motivos para parar E conhecer os produtos e serviços Nós vamos estar com ações especiais Para incentivar o consumidor a frequentar essas ruas Por exemplo, pipoqueiro, algodão doce Distribuição de bexiga, perna de pau E com certeza com alguma promoção Ou algum lançamento de produtos Para também oferecer esse benefício Para o consumidor da nossa cidade A cabeleireira até inverteu os papéis Para deixar o visual em dia E contou um pouco do segredo dela Para cativar mais clientes Eu gosto só de usar produtos bons no meu salão E o atendimento é bom Eu tenho que ter simpatia Atender o cliente bom, dar atenção Ser carinhosa com os clientes Eu acho que isso é tudo